Pois é, gente, aos detratores da vitamina D para a fase zero da covid-19 e da ivermectina e a hidroxicloroquina na fase 1, que é a fase precoce, dizendo que não há comprovação científica, a minha mensagem a estas pessoas, prefiro estar empiricamente vivo do que academicamente morto. Palavras do Dr. Zelenko, um médico ucraniano-americano que introduziu o tratamento ambulatorial experimental, conhecido como protocolo Zelenko, que vem salvando vidas. Quer tomar? Tome. Não quer? Não tome. Quando os ataques são agressivos e ostensivos, partindo inclusive para ofensas pessoais, revela de uma forma transparente o caráter baixo dessa gente que transita pelo quanto pior, melhor. Não se trata de induzir um tratamento, mas revelar que onde foi aplicado funcionou, mas com orientação médica, com acompanhamento. médico tem essa função, a função de conhecer e orientar seu paciente. E é um dos meios que temos para lutar contra esse vírus maldito. Cloroquina e ivermectina não são eficazes cientificamente contra o vírus, mas ajudam. Reduzem os efeitos, danos da doença. Vocês viram agora a pouco, e vocês vão ver aqui, ou melhor, vocês viram agora a prefeita de Rancho Queimado, Glessi Veronese, que adotou desde fevereiro do ano passado, com orientação do doutor Taranto, médico que atua no município, o kit Covid. E apesar da pressão e de todas as contrariedades ideológicas e partidárias, além de ameaças de ações judiciais, está brecando o avanço da doença. A reprodução do ND Notícias separou, a nossa produção, separou alguns trechos da entrevista. Acompanhe. A gente fez um centro de Covid, chegam no Covid, são atendidas pelo doutor Taranto. 24 horas nós temos esse atendimento. Rancho Queimado, graças a Deus, não está utilizando esses leitos de UTI. Mas a gente está fazendo o nosso papel de casa. Nós estamos fazendo um tratamento que é preventivo, é o tratamento precoce, né? Então a gente está dando a possibilidade. Muitos dizem, eu não vou tomar. Mas no momento que estão com o coronavírus, eles tomam. É um custo muito baixo, sabe, Paula Alceu? E que dá muito resultado. Esse 47 mil reais é um respirador. Nós estamos aqui atendendo toda uma população. Hoje nós temos dois óbitos, já atendemos mais de 1.700 pessoas. É um município pequeno, né? Com 5 mil habitantes. Então, deu muito certo. Ela gastou 47 mil reais durante todo o ano passado com o kit Covid, que é o valor de um respirador. De repente também tem isso por trás, né? É tão baratinho. Quem é que vai ganhar alguma coisa? É melhor sumir com 33 milhões do que com 47 mil. Em Rancho Queimado começou também a vacinação, como está em toda Santa Catarina. Graças a Deus, mais um lote. O Diane acabou de falar que chegou mais um lote com 90 mil doses. Mas a prefeita relatou também que tem gente que não quer tomar a vacina. Mesmo pessoas ligadas à área da saúde por desconfiança. E sabe que procede? A vacina não deixa de ser experimental. E só entra no site da Anvisa, é só entrar lá no site da Anvisa e verificar que há muitos pontos cientificamente abertos sobre as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil. Não há estudos completos, não houve tempo hábil para isso, mas houve urgência e seriedade, claro que há. E o caminho mais correto, o caminho mais coerente é o da vacina. E ela, é ela que vai conter o vírus. É ela que vai nos proteger. Hoje o governo brasileiro liberou a compra das vacinas da Pfizer, única com registro definitivo, autorizado pela Anvisa, e da Janssen. Mas enquanto essas doses não chegam, eu prefiro estar empiricamente vivo do que academicamente morto. E que Deus nos ilumine.